Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão Que me ataca e joga no chão, toda esperança que restou então Olho em volta e me sinto só, nos mandando frente ao meu redor E percebo que o lugar melhor é ficar gentil de quem é maior Acalma minha alma, aquieta aí O pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza o amor de ninguém Tudo bem, sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar Os meus olhos olham para o céu e respondam que Deus é fiel E de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além Amado da minha alma, descansa aí O teu refrigério é tudo pra mim Tu tens o domínio de tudo nas mãos E sabe o Senhor, do meu coração E entrego, entrego, espero Vai ficar tudo bem, tudo bem Acalma minha alma, aquieta aí O pai tá cuidando de tudo pra ti Descansa nos braços de quem te quer bem O pai não despreza o amor de ninguém Sossega, entrega, espera Vai ficar tudo bem, tudo bem O pai não despreza o amor de ninguém O pai não despreza o amor de ninguém